Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos versionar o nosso projeto com o git e depois vamos armazenar no GitHub. Então, o primeiro passo que a gente faz aqui, vou abrir meu terminal, posso vir aqui no terminal, ou simplesmente ctrl J, eu tenho o terminal aberto, lembrando que eu estou fora do meu container docker, por esse ponto aqui é importante isso. Vou dar um git init, posso dar um git init aqui, ou poderia vir aqui também, e dar um git init, dá na mesma, vai começar o nosso trabalho de versionamento. Lembrando que, no nosso arquivo aqui, ó, git ignore, indicando quais arquivos e diretórios é para ignorar, já está tudo arrumadinho. Inclusive, falando que é para ignorar o arquivo .inv, que vai ter informações sensíveis, dados de senha, tokens, tudo mais que a gente for trabalhar com informações sensíveis que ficarão dentro desse arquivo, então a gente não manda isso para o GitHub. Até mesmo o diretório vendor, não precisa mandar para lá, a gente só manda o esqueleto da aplicação, só isso. Beleza? Então, já está tudo prontinho, tudo que tem que ignorar, tudo que eu não vou mandar lá para o nosso GitHub depois. Então, eu dei um git init, agora eu vou dar um git add ponto, ou git menos menos add menos menos all, ou git add asterisco, para adicionar todos os arquivos na área de staging, que é essa áreazinha aqui, staging. Então, dá um add ponto. Adicionou todos, vamos ver se todos estão aqui, na área de staging. E agora, a gente pode dar um commit. Lembrando que eu podia ter feito todo esse processo pelo próprio VS Code, o VS Code te entrega tudo isso de forma muito fácil, estou usando aqui só para mostrar. E agora, eu vou fazer um commit. Posso ser o commit aqui ou aqui. Para fazer o commit, faço aqui um git commit menos m. Lembrando que eu tenho o git instalado, é importante isso. Aí, a primeira vez que você for dar os comandos do git, ele vai te pedir para adicionar o nome do usuário e o e-mail. Basta simplesmente fazer o que ele falou. Então, vai lá, o git, add global, nome. Simplesmente copiar o comando lá, passa a ser o nome de usuário, o teu e-mail da tua conta do git, e pronto. Aqui a gente passa, entre aspas, o nome do commit. Então, first commit. First commit. Pronto. Fez o nosso primeiro commit. E beleza. Agora, o que eu vou fazer? A gente já está versionando o nosso projeto local. Agora, vamos mandar isso para um repositório remoto. Pode ser o GitHub, pode ser o Bitbucked, pode ser o GitLab, pode ser um próprio repositório seu, não importa. Então, eu vou utilizar o GitHub, já tenho a minha conta aqui criada, se você não tem super argumento que crie, vou vir aqui, vou criar um novo repositório. Vou criar dentro da company, especializa TI, vou chamar ele de curso de Laravel 10. Deixar ele como público, para vocês terem acesso. arquivos do curso de Laravel 10, beleza. Vou criar esse repositório, e agora vou mandar os arquivos da minha máquina local para esse repositório. E toda alteração que eu fizer, eu mando para cá também. No caso, a gente tem um repositório, ou seja, já tem um projeto existente, então a gente vai simplesmente seguir essa segunda etapa aqui, bem simples. Antes de qualquer coisa, você vai vir aqui e aditar Git Remote. Veja que eu não tenho nada. O que a gente vai fazer agora? Aqui. A gente vai adicionar um repositório remoto, um Git Remote, add, chamado origin, podia ser qualquer nome, mas origin é uma conversão que tem aí. Apontando para o path, ou seja, aponta para o URL desse repositório aqui, então está apontando para essa URL. Vamos copiar isso daqui. Vou copiar uma 1 só para mostrar o que está acontecendo. Feito? Se eu dar um Git Remote agora, veja que nós temos nosso origin. Se eu dar um Git Remote menos V, veja que nosso origin está apontando para esse para a sua URL, que é o nosso GitHub lá. Próximo passo. Ele sugere que a gente nomeia a branch para main, por quê? Se eu dar um comando aqui, Git branch, nossa branch está com o nome master, e eu sugere que a gente nomeia ela para main. Tem uma escolha do GitHub. Fez isso, e agora eu vou usar um push. Então o que eu faço? Faço um bit. Push. Legal? Mandar lá para o nosso origin, que é o URL daqui, GitHub, ou quando o nosso branch main, que a branch a gente acabou de nomear. Nesse momento aqui, se você não estiver autenticado, ele vai te pedir para autenticar. Basta simplesmente autorizar aqui, ele vai abrir a janela do seu navegador. Você coloca seus dados lá de acesso, autoriza, e com isso ele já cria a sua private key na tua máquina, e você já está autenticado para conseguir fazer o push igual eu vou fazer agora. Não tem segredo. Fiz isso. Mandou para lá. Eu vou atualizar aqui agora em que os arquivos do curso. Você já pode deixar até o start aqui. É bem importante isso para valorizar o trabalho que é feito aqui. Beleza? E agora toda alteração que eu fizer, por exemplo, vem aqui, e deixa eu pensar que eu posso alterar aqui. Vamos alterar aqui o timezone, algo importante. Vem dentro de config, vem dentro de app, vamos dar aqui o timezone dessa aplicação. Timezone, está o tc, eu vou colocar america barra são paulo. Pronto. Autorizei o timezone. Vem aqui agora, vamos aqui direto. Aqui ele já faz o git add e o commit. Eu vou utilizar aqui semântico com o commit, você pode pesquisar sobre isso. Vamos falar como eu mudei uma configuração. Então, short. Change timezone. e publico aqui. E toda alteração que eu fizer, vou seguir o mesmo processo. Só atualizar aqui o meu GitHub, vai ver que agora tem dois commits. Então, está aqui dois commits. A gente olha aqui, tem nossa descrição do que foi feito e tudo certinho aqui para a gente. Perfeito. Então, toda alteração que eu fizer, vou seguir esse mesmo fluxo. Então, faço a alteração local, subo para cá. E se tiver mais pessoas da equipe, ela simplesmente faz um git pull para baixar essa atualização para a máquina dela. A gente trabalhar sempre com o conteúdo mais atualizado possível. Então, é isso aí. E bora para a nossa próxima aula.